Eu vou ensinar como você consegue pegar a sua skin de CSGO e trocar por uma mais cara de PUBG E aí, facilita pra vender, facilita pra trocar, tudo, você vai ganhar dinheiro E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E estamos aqui galera para mais um vídeo de CSGO no canal, né? Mais um vídeo onde eu converso com vocês aqui sobre o mundo das skins e tudo mais E eu tô ligado que vocês já devem estar esperando aí, né? Aquela animaçãozinha que aparece na minha facecam Só que pessoal, vocês lembram que até semana passada eu estava reformando a minha casa, né? Que eu falei pra vocês que iria sair da sala e ir pro meu quarto novo e tal Então, a reforma acabou, só que eu ainda preciso levar a mesa do meu computador, né? Todo mundo sentado lá pro quarto E a minha sala tá muito bagunçada porque tudo trocou Então eu decidi que até eu mudar para o meu quarto, eu não vou colocar, né? Facecam nos vídeos Porque sério, o quarto novo tá muito da hora, então eu quero fazer surpresa para vocês Então vocês vão ter que esperar, mas eu juro que é pouquinho, sério Tem que esperar só um pouquinho Porque quem sabe, né? Já nesse próximo final de semana Eu apareça lá no quarto com uma live stream ou com algum vídeo especial Não sei, vamos com calma Enfim galera, eu estou aqui nesse mapa que eu não faço ideia, sabe? Eu pensei que era um mapa de surf, mas eu entrei aqui Eu não tô conseguindo entender onde tá o surf nisso Mas é um mapa bonitinho, então vamos fazer um pouco de bunny hope aqui Enquanto eu converso com vocês Eu não vou ficar o vídeo inteiro aqui, fiquem tranquilos Aqui é só para dar uma introdução sobre o que é o vídeo Que basicamente, vocês sabem que a Valve teve uma atualização aí, né? Que deu uma quebrada no mercado de skins do CSGO, né? As skins estão desvalorizando, né? Como eu disse E tem muita gente aí que tá perdendo dinheiro Eu particularmente perdi uma graninha, né? Se me inventaram aqui, ó Já desvalorizou o pessoal em torno de 500 dólares Mas eu acredito que vai dar uma estabilizada daqui a um tempo Só não sei quanto tempo, sabe? Um mês, dois meses, uma semana, não sei Mas eu acredito que vai estabilizar Eu já falei tudo isso no vídeo que eu soltei no final de semana Só que hoje eu estarei fazendo um outro vídeo Ensinando a vocês aí que tem skins de CSGO A como não perder dinheiro nesse tempo Porque quando estabilizar Tem uma chance de estabilizar É um pouco menor do que tava antes Então, se você joga CSGO E não quer perder dinheiro, né? Se você joga CSGO E quer pegar suas skins E vender por dinheiro na vida real, por exemplo Mas vender pelo valor que ela praticamente estava antes Eu vou dar uma dica aí de como não perder dinheiro, né? Ou como não perder muito dinheiro E quem sabe aí, né? Quem tem um pouco mais de paciência Quem quer esperar um pouco mais Lá pra frente tem um pouco mais de lucro, né? Tem até um retorno um pouco maior Porque esse mercado de skins de jogos Ele é como se fosse moeda virtual Então vamos tomar um exemplo aí do Bitcoin, por exemplo O Bitcoin, ele é a maior moeda das moedas online, né? Pelo menos eu acho É a moeda mais cara É a moeda mais valiosa Assim como as skins do CSGO Porque CSGO, vocês estão ligados Que tem skin aí que vale mais de 5 mil dólares Essa skin aqui, né? Essa minha faquinha aqui, por exemplo Custa quase 3 mil dólares É muito dinheiro Então vamos comparar aí o CSGO com o Bitcoin O CSGO são as skins mais raras De todas as skins de todos os jogos E o Bitcoin é a moeda mais cara De todas as moedas online Quando o Bitcoin está em baixa Essas submoedas Elas costumam valorizar um pouco mais E é o que está acontecendo agora Com o CSGO e o PUBG O PUBG também tem seu mercado de skins Porém, não são skins tão valiosas Quanto as skins de CS A variedade é menor Os preços são bem menores E não rola tanta transação assim Que nem as skins de CSGO Então, agora que o CSGO está dando uma baixa As skins de PUBG estão subindo lá em cima Só que não é tão fácil Você fazer aí uma conversão, né? Das suas skins de CSGO Para skins de PUBG Então hoje eu estarei ensinando uma forma De você pegar as suas skins de CS E trocar para skins de PUBG E aí você vai ter mais facilidade De vender essas skins de PUBG Você vai conseguir vender elas Por um valor um pouco maior E se você ter calma Depois, né? Daqui a um tempo Quando o mercado de CS estabilizar Você pega as suas skins de PUBG E troca para as de CS Só que aí você vai conseguir Mais skins do que você tinha antes Porque nesse tempo Meio que as suas skins de PUBG Vão valorizar bastante E é um conselho que eu dou Se você tem a oportunidade De pegar uma skin E trocar para a skin de PUBG Cara, troca Porque as skins de PUBG vão valorizar E mesmo que você queira voltar para a CS Depois você vai conseguir voltar Tipo, com mais skins Porque o PUBG São como as submoedas O CS como o Bitcoin E agora que digamos o Bitcoin, né? As skins de CS Estão em baixa As submoedas Que no caso são as skins de PUBG Elas vão dar uma subida Então hoje eu estarei ensinando a vocês A como fazer essa conversão, né? Pegar as suas skins de CS E trocar para as skins de PUBG Inclusive, vocês vão conseguir trocar por skins mais caras Sim, skins mais caras Eu estarei fazendo isso no site Antes que você comente aí Ah, esse vídeo é patrocinado E blá 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 Não tem nada a ver com o que ele está falando É tudo patrocinado Não, não é bem assim, pessoal Eu realmente queria fazer esse vídeo Só que eu precisava de algum site Que me desse os créditos Para eu conseguir, né? Mostrar para vocês em prática E eu pesquisei diversos sites E um site que eu achei aí É o site que eu estarei mostrando já já para vocês Então lá eu vou ensinar Como você consegue pegar a sua skin de CSGO E trocar por uma mais cara de PUBG E aí, facilita para vender Facilita para trocar Tudo Você vai ganhar dinheiro Confira em mim Você tem skin de CS Não quer perder? Segue a calda do cachorro Então vamos lá Aprender a fazer isso Galera, o site que eu estarei mostrando Nesse vídeo Que faz essa conversão Que pode ajudar vocês A não perder dinheiro É o Death Drop É um site antigo É um site de confiança Porque quem é inscrito no canal Sabe que eu já gravei nesse site Muitas vezes É um site que eu costumo ter bastante lucro E ele nunca decepcionou Nenhum inscrito meu Mas antes eu quero falar Um negócio rapidinho com vocês É bem rapidinho Só que é muito importante Esse vídeo aqui Está saindo às 19 horas Porém, o vídeo de ontem Eu postei às 13 horas Então agora eu estarei colocando Um cardzinho, um cartãozinho Aqui no canto superior direito Que é basicamente uma votação Então clica aí E aí responde o questionário Qual é o melhor horário Para você assistir o vídeo Assim que ele sair Às 13 horas Que no caso é o horário de almoço Uma da tarde Também que o pessoal fala Ou às 19 horas Que no caso é 7 da noite E você talvez esteja jantando Tomando café da tarde Não sei Vota aí Qual o horário que você está em casa Para assim que eu postar o vídeo E você já conseguir assistir O horário que você está no PC No celular Porque sério Essa votação é muito Mas muito importante Eu também estou fazendo Essa votação lá na parte de comunidade Então por favor Assim que acabar esse vídeo Vai lá e vota também Mesmo que você já tenha votado aqui Demorou? O ideal é votar nos dois lugares Mas vamos lá Sem mais uma votação Porque eu já enrolei muito Eu estou aqui com 1.000 dólares Então eu vou abrir esse dinheiro Em caixas de CSGO Vocês podem ver aqui Que o site tem diversas caixas E eu vou abrir Para ganhar skins de CS Eu vou mandar real para vocês Você entra aqui no site Você quer depositar as suas skins Ou algum dinheiro por cartão de crédito Clica aqui nesse símbolo de mais Aí vai abrir essa página aqui Que você coloca a quantidade Em dólar que você quer depositar Eu aconselho os 100 dólares Que dá em torno de 300 reais 35 73 Porque são caixas legais aí Mas antes Você vem aqui em cima Usar o cupom E coloca o cupom CACHORRO1337 Fazendo isso Clique aqui em usar agora Aí você vai estar ganhando Dinheirinho de graça E você estará ganhando Um bônus Do que você depositar Então se você depositar Por exemplo 100 dólares Você vai ganhar mais 5 dólares Com esse dinheiro Você pode abrir uma caixa de AWP De AK As caixas mais caras Eu realmente não aconselho Vou abrir uma aqui Deixa eu ver Vou abrir uma caixa de luva Ela custa 160 dólares Então a gente tem que ganhar Um item mais caro que 160 né Que no caso é para ter o lucro Que no caso é para ter o profit E o que a gente vende? A gente ganhou Uma luva de 148 Não vale muito a pena Mas tudo bem Vamos deixar essa luva aqui Já eu explico o porquê As caixas que eu aconselho Começamos aqui por essa caixa Grow 13 dólares e 40 cents É uma caixa barata E eu já ganhei aqui ó Duas vezes essa Neonor Eu já ganhei todas essas faquinhas aqui Praticamente né Essa é para caramba Acho que eu nunca ganhei É bem difícil Vamos abrir aqui essa caixa Algumas vezes É claro Não é certeza que a gente vai ter Um profit de primeira Mas vamos tentando aqui Vamos ver o que a gente ganha Na primeira vez que a gente abre E ela Uma de 3 né Começamos bem Mas vamos tentar mais uma vez Eu Mano eu já ganhei muita Sério Muita skin Nessa caixa E eu ganhei a mesma Sério É hoje não está muito bom Essa caixa aqui ó Juicy Fruit Essa caixa aqui Eu já ganhei muita coisa Eu já ganhei uma Dragon Lore aqui É 1% de chance Mas eu já ganhei Não estou mentindo Quem é inscrito no canal Já assistiu aí Vamos abrir aqui essa caixa uma vez Vamos ver o que a gente ganha Vai 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 Hyper Beast Mano eu não estou com sorte hoje O que está acontecendo Tudo bem vai Mano eu vou sensando aqui Eu vou abrir 4 caixas dessa Eu acho que eu nunca fiz na minha vida Mas a gente se deu bem A gente se deu bem Calma 300 dólares A gente gastou 18 Foi muito bom Vou vender só essas duas aqui ó Vou manter essas duas Boa Agora eu fiquei feliz cara Caixa Premium Pessoal Essa caixa vale a pena É 35 dólares Você vai gastar em torno aí de 100 reais Mas caso você tenha o dinheiro sobrando E queira Mano apostar Vai nessa caixa Dá 100 reais certinho Vamos ver o que a gente consegue aqui Imperatriz 59 Perfeito Gastamos 35 Ganhamos 59 Perfeito 28 dólares Eu vou abrir duas dessa caixa E vamos lá Vamos torcer aqui pra ganhar alguma coisa Duas skins aqui Eu não vou vender Eu vou ficar Ó Porque ó Praticamente gastamos todo o nosso dinheiro A gente gastou 1000 dólares E a gente não teve um lucro né Foi 639 A gente Na forma da real Perdeu muito dinheiro Muito dinheiro mesmo Só que eu não vou enviar essas skins no meu inventário Porque a real Aquelas skins ainda podem desvalorizar um pouco E caso eu queira vendê-las por dinheiro na vida real Não vale a pena Porque com essa mudança no CES O mercado tá muito instável Então o que eu vou fazer Eu vou aqui nessa parte de upgrade do site Ele vai carregar todo o meu inventário E basicamente eu vou colocar uma skin aqui ó Já vou começar pela minha skin mais cara 148 dólares E ele vai fazer a conversão dessa skin para uma de pub Porém pessoal Ele vai fazer o upgrade para uma skin melhor É claro Como todo upgrade Tem a chance de você perder Mas mano Pensa comigo Pra você multiplicar a sua skin Por uma skin de praticamente o mesmo valor A chance de dar certo é 86% de chance É tipo muito alta Se você quiser uma skin um pouquinho mais cara A chance é de 74% Vamos começar aqui num Vamos fazer esse primeiro upgrade A gente clica aqui em upgrade E a animação é muito bonitinha Vamos tentar pegar aquelas botinhas Azul que eu perdi Tá não era pra eu perder né Então Mas acontece Vamos tentar transformar essa luva Nessa mesma botinha Tem que vir galera Tem que vir Tem que vir Beleza Conseguimos Então ó Conseguimos aqui Essa bota E como eu disse A gente perdeu um item Mas a gente ganhou outro mais caro E outro Esse item aqui Eu vou conseguir vender tipo Muito mais caro Do que aquela faca lá Sério Vamos lá Vamos tentar transformar essa faquinha Vamos apostar um pouco mais Vai Nessa saia Essa saia feia vale 140 dólares Não sei como as skins de pub Tipo tem mais valor que as de CS Porque olha que negócio feio cara Mas a gente ganhou Boa Vamos tentar algo muito difícil Tipo é muito arriscado Não aconselho que vocês façam isso É pela metade Tipo a gente tenta dobrar o valor da skin Só que a chance é tipo Menos que a metade É 44 Eu realmente não aconselho que vocês façam isso Eu tô fazendo isso aqui porque eu tô meio que zoando Mas vamos tentar E a gente conseguiu mano Caraca Galera tem um upgrade aqui Que é basicamente pro item mais caro de pub de É um dos mais caros na verdade Mas eu tenho que arriscar esses 3 itens Que no caso é a botinha, a jaqueta e a WP Mortis Mas é pra um item muito mais caro Mano Na verdade não é muito mais caro não É um pouquinho mais caro Mas é um item tipo Bem simbólico no pub de Isso que eu tô fazendo Vocês não devem fazer Tipo não fazem isso Eu tô fazendo porque eu sou retardado Mas a ideia vocês já entenderam né De como fazer a transferência aqui Eu vou fazer porque eu sou meio louco Eu realmente sou bem louco Mas vamos tentar Ver se a gente consegue E a gente conseguiu Boa Então é isso pessoal Vocês entenderam basicamente o que eu quis dizer Antes que vocês saiam xingando Falando que esse foi um vídeo patrocinado Não As dicas que eu dei realmente valem Então por exemplo Você que tem uma skin aí de 100 dólares No CSGO Vale a pena você tentar arriscar E pegar uma Sei lá 120 dólares Só que de pub Porque a de 100 dólares no CSGO Você vai conseguir vender por Sei lá cara 50 dólares Enquanto a de pub Que vale 120 E você vende por 100 Eu quero agradecer o site Deathdrop aí Por ter dado essa oportunidade De eu ter gravado esse vídeo Porque deu pra explicar certinho lá né Pelo menos eu acho que eu consegui E galera Tá rolando para esse vídeo Um sorteio de 3 chaves No CSGO Porque chaves São itens que não costumam Desvalorizar tanto assim Por serem itens vendidos Pela própria Valve Então eu tô vendendo aí 3 chaves Para quem quer guardar Quer abrir em caixas Ou simplesmente fazer uma trade E para participar do sorteio desse vídeo É só comentar A hashtag A solução Eu estou falando isso No final do vídeo Então São poucas pessoas que vão participar Comenta aí A hashtag A solução Tem que dar like também Porque eu só vou fazer o sorteio Assim que esse vídeo bater Vai ter 5 mil likes Então deixa o like E aí daqui 24 horas Eu vou escolher um comentário Que comentou a hashtag A solução E aí eu vou dar as 3 chaves Para esse maninho Lembrando que aqui no canal Tem vídeos todos os dias né Agora se são as 13 horas Ou as 19 horas Então vota Porque a enquete estará Lá na comunidade do canal E também Nos cartões desse vídeo Então vota aí Porque é muito muito importante E aí a maioria Vence né Eu posto vídeo As 13 ou as 19 E é isso aí mano Eu e o Ryan vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337 Falou